Música Salve galera, beleza? Alex aqui com mais um vídeo E hoje estamos aqui com o nosso primeiro vídeo Desse minigame aqui no Hypixel Que você tem que meio que sobreviver A uma horda de zumbis, beleza? Então se você gostar desse vídeo, já vai se inscrevendo no canal E clica no botão azul embaixo que é muito importante Beleza? Gustavo e Pedro É o seguinte Posso falar? Obrigado Como eu estava falando gente Vamos tentar juntar o máximo de dinheiro possível O máximo de coins possível nesse minigame E faz o seguinte Atira na cabeça deles Às vezes é porque aí você ganha mais coins E dá crítica ao neles Os seus coelhóis Tá ok? Tá, mas a arma ela carrega? Como que é? É, vai jogando que você vai entendendo Tira na cabeça e você vê Não, não, não use espada não, use espada não Que é ruim Não, eu estou usando por aqui agora Ó, é o seguinte Pedro Vai ter... Tem 30 hordas no total Cada 10 hordas vem um boss Você tá vendo que tem uma porta aqui? Aham Então, tem várias, várias portas E cada porta tem, como eu posso dizer Tem armas, tem... Tem isso aqui ó Tem essas perks Depois eu te explico Depois eu te explico A gente ainda tem que meio que ativar uma energia que fica lá em cima Ou seja Junta dinheiro Junta dinheiro Fica no shift aqui ó Fica no shift Tá, mas a arma carrega? Tá, gente ó O nosso intuito nesse vídeo é chegar até o level 30 Então faz o seguinte Junta o máximo de cons possível Pra gente abrir essas portas e pegar o máximo de armas É, outra coisa Vai chegar lá em cima Vai ter... Como eu posso dizer? Vai ter uma energia pra gente ativar E depois disso eu vou mostrar pra vocês o que vocês vão pegar, ok? Sim Ó, aqui tá aparecendo ó Gun hashtag 2 e tá perk Então, esses perks é como eu te falei Vai ter uma energia lá em cima A gente vai ativar É perk menino Errou Você virou agora o rei do inglês? É isso aí? Gustavo Dá licença Beleza É o canhão mesmo, né? Ó, já tô com 890 de coins Eu vou abrir aqui o hotel Quem quiser vir comprar aqui ó Gente, vem cá, me segue Nossa, querido Desculpa então Esse gol é muito idiota Tem um hotel ali Eu tô com maior vontade Gente ó, quem quiser Compra aqui esse rifle Que ele é 500 de gold Só que faz o seguinte Tenta usar mais o rifle Pra você economizar, tá ok? Tá ok? Ah, ele tá cachorro aqui Ele tá cachorro, tá cachorro, tá cachorro Tá tirando a cabeça dele, menino Isso... Ai Oh, isso me parece o Gustavo, né? Mó feio Esse gol Dá licença Ai Nossa, comprei o negócio Ai meu Deus Ô Pedro Comida? Comprei o imitador Comprei o imitador É... Quando você mata zumbi Vai começar a aparecer umas coisas Como... É... Insta-kill É... Como você vai entender? Você vai entender Ah, eu fiz o insta-kill já Sério? Ah, é verdade Apareceu E tem três tipos Tem o double gold Insta-kill E o maxi MCM-O Que o maxi MCM-O Ele recarrega todas as balas Entendeu? Então... Como eu falei Juta muito dinheiro Que a gente vai começar a usar daqui a pouquinho Ô, 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 ô Gustavo Sim Sobe ali Já pegou teu rifle? Não Vem cá, me segue Fio Calma Mata ali, ó Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, rápido Cadê, cadê, cadê? Pega teu rifle aqui, ó Tô vendo aqui, ó Tô vendo aqui Compre aqui, compra aqui, ó Aí, gente Tenta sempre Compre esse, menino Compre esse Esse gão muito idiota, gente Aí, como eu falei Já comprou Não, não gasta, não gasta, não Usa o rifle Usa... O... A pistola primeira É, economiza, economiza Gente, tenta sempre fechar as portas, tá? Oi Como que compra... Como que compra a munição? Não, não dá É só lá em cima A gente tem como comprar a munição Você tem que ter a sorte De pegar o Max MCC, ó E quando acabar a arma Você tem que comprar ela de novo E isso aqui, ó E isso aqui Isso aí é... É meio que um efeito Como eu te falei Esse aqui é um perk, na verdade, ó Isso aqui é um perk Que quando você taca Ele taca fogo no zumbi Ih, que da hora Mas a gente tem que Ligar lá em cima Uma energia Que é mil de quantos Ô, menina Tá rico Ô, Alex É mesmo, né Esse canhão aí Esse irude aí, ó Tá cheio de dinheiro Não, não gasta não, não gasta não Não compra esse armadão de couro, não Não, eu vou consertar aqui a janela Esse irude aí Esse canhão Tá cheio de dinheiro Não ajuda a gente Nada, né Olha, isso aqui é pra ele Gente, esses loucos também Vai matar Calma, vamos ajudar Olha, compre o colete Comprei colete Não compra não Não vale a pena gastar Não, esses coletes, viu É mesmo, tem que ser GG Extra GG Olha, maxi-arme Maxi-arme Boa, pega, pega Aí, boa, viu Viu que recaregou todas as armas Boa Entendi, entendi Vamos lá, gente Vamos lá, gente Ah, isso aqui é tipo Call of Duty, gente É, exatamente Ai, tem um cachorro aqui Ai, meu Deus Ai, meu Deus Morreu Tá no Call of Duty Você fica É, fechando É assim mesmo É a mesma coisa Você fecha a janela Com os zumbis no vim E tem tipo Insta-kill Que mata todos os zumbis Que tem no mapa Tem esse de bullets Tem um monte de coisa Ah, é? Ô, Gu É Eu não ligo Ah, que pena Eu vou te passar o meu nome Aí você me liga Canhão, derrotada Calha a boca, querida Ô, Gu Se bem que você podia Abrir essa porta aqui, né Bem que eu podia ficar na minha Matando zumbi Com o que tá mais bom Pegar tudo Ficar o melhor E você não Isso é igual muito idiota, gente Ô, Gu Abra a porta ali Logo, canhão Que porta? Cadê? Aqui, ó Perto do Pedro ali Vixe O Pedro é difícil Não enxergar de longe Ô, como que Ô, é Tem como ganhar isso aqui? O que que é? É 30 É 30 rounds Ô, Pedro Sobe aqui Ô, Gu Sobe aqui Ô, eu tô matando os bichos Sobe aqui pra você abrir a porta Onde que é essa porta que você tá falando? Aqui, ó Vem cá Vem cá Segundo andar aqui na casa do hotel Tá, peraí Deixa eu fechar aqui Sobe aqui logo Nossa, esse gol é muito lento O hotel vai esperar Meu Deus Esse canhão, gente Vem, canhão Vem cá Segue nóis Segue nóis Aqui, ó Abre aqui, ó É 750 de gold Ai, meu Deus Quanto? 750 Vai ficar querendo pra voltar pra lá Não, não Tem que abrir Vai lá, Gu Corre Nossa, esse gol é muito esteimu Gente, tô ficando com a porta Cê acha mesmo que eu gasto Vai, Gu Nossa, eu vou bater nesse menino Vem cá Aqui, gente, ó Gente, quando você juntar 700 de gold Lá no fundo vai ter um peitoral de área Beleza? Vocês pegam ele E não gasta É, não gasta dinheiro com couro Só com a área de uma vez, ó Porque o área é o máximo É uma calça, na verdade Aqui, ó Aqui na frente, aqui, ó Aqui, 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 ali, ó Compre ali É 700 de gold, tá? Gente, posso fazer as vozinhas Quando eu falar round e tal? Pode, com vontade Deixa ele ser feliz, menino Cala a boca É louco esse canhão aqui, ué Olha, tem sniper aqui Não, não gasta, não Não gasta, não Não vale muito a pena, não Ah, então não vale nada a pena Você que tá mandando aqui todo mundo Não, não A gente troca de arma depois Você já se dedicou de líder, então Não, não é isso Pedro, você tá querendo causar discord aqui, Pedro? Tô entendendo você Dá licença, Pedro É, Pedro Tô entendendo você, não Não, a gente tá no discord, mas Ai, gente, esse lobo aqui O grite dele Vem mal pra mim Eita Diamante Boa, é isso Peraí, gente O Gu, sobe lá e compra a armadura, Gu Vai lá Vai fazer o quê? Comprar a armadura É 700 de gold, vai lá Ai, morri, alguém me ajuda, alguém me ajuda Vem cá, eu morri sem querer Meu Deus, eu não vou te ajudar, não Vem louco Aqui embaixo, corre Tô descendo, tô descendo, meu querido Corre? Tô descendo Vai logo, Pedro Não, tô deixando de zumbi Onde, onde, onde? Fica com o shift em cima de mim aqui O que é que é que é que é que é que é Atrás, que é atrás Atrás aonde? Atrás, Pedro Perto do rifle Aperta do rifle Aperta do rifle Eu vou morrer É muito burro, ele é muito burro Vem, Pedro, dois segundos, corre Morri Beleza, obrigado Não, não teve conta O chefe do rifle Relaxa, sorte que eu respaldo Mas quase tivesse um perk Eu ia perder, viu Por isso que eu não posso deixar morrer Ah, mas como é que consegue o perk? Você tem que ativar a energia lá em cima primeiro Já mostro pra vocês Nossa, gente Tem que ativar tudo O Alex ensina a gente Pode deixar Fica tranquilo Não, Alex Seria É, como eu queria falar Não querendo me gabar, né Mas eu sou muito humano em cima de ninguém, tá, gente Não me gabando, sabe É individualista É individualista É, tá bom Nossa, mas é muito pouco tempo Pra reviver o amigo É, vai, 20 segundos Aí, ó O Alex é meu Ele recarrega toda a arma Ai Gente, tô com um rifle agora Quer dizer, com shotgun Ô, gente Sabe o que a gente pode fazer depois? Cada um pegar um estilo de arma diferente Tipo Ai, ó Essa menina pode abrir a porta aqui pra gente Ela é individualista Ela tá comprando só o dela Ai Ela abriu a galeria Boa Peraí Todo mundo já tá com uma arma de iron Com calça de iron, na verdade Sim, sim, já tô Então, beleza O próximo que juntar mil Abre a porta lá Sim Que vai ser eu, no caso Filha da mãe Peraí Não, mas acho que a porta é mil É mil Ela abriu onde? Lá embaixo Do outro lado, lá Ó, gente Vocês tem textura? Não, só eu que tô canchada aqui Não, não tem textura Esse jogo não tem Ah, tá Mas tá Ô, Gol Onde você compra a shotgun? Ah, lá Lá em cima Lá não Eu não lembro nem Faz o seguinte, gente Faz o seguinte Pra ficar, tipo Bem OP, bem OP Quando a gente ganha Cada um pega uma arma diferente Eu fico rifle Ferrou Vou morrer Vou morrer Morre não, Pedro Morre não Vai ajudar ele, Gol Vai lá ajudar ele Ah, eu não vou ajudar ele não Por quê? É bom que ele morra mesmo Vamos deixar ele morrer? Vamos, vamos, vamos Morre, morre, morre Morre, morre Quase morri, quase morri Corre, corre, corre Gente, eu tô com 5 Eu não sei Eu tô aqui também Ah Gente, eu vou abrir Não tá não, Alexei Eita Spawnou o boss Que eu falei pra vocês De 10 em 10 Ó, ele focou eu Vou ficar correndo Vocês baixem, vai Ah Aproveita, aproveita Ele focou eu Vou ficar só correndo Gente, eu vou morrer Usa só a pistola mesmo Ele é fraquinho Ele é fraquinho Ele focou só eu Vai morrer Fogui mesmo Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá ajudar ele Ai, meu Deus Ah, onde você morreu? Onde você morreu? Onde você morreu? Corri lá Tem um monte de zumbi, gente Eu vou morrer Ah, beleza Ajudou muito Ah, eu não sei Onde é tudo aberto Onde tem o celular Aparece Ai, ferrou Tô chegando Fica tranquilo Relaxa Ai, meu Deus Boa, socou em mim Errou Boa Obrigado, Alex Calma Vai lá ajudar o Pedro Não é no ordelho não Tomara que ele mora Anda logo Ai, o Irude morreu, gente Ainda se deixou a menina morrer, gente Tadinha Tô derrotada no show aqui Eu tô Boa Boa Peraí Mata Aí Ô, Pedro Você comprou o chat de gã? Não Nem sei onde tá isso Comprar uma diferente, gente Comprar uma diferente Não fica a mesma arma Vou abrir o portão Vou abrir o portão Boa É mil, não é? Aham Vou abrir Boa Vamos lá, vamos lá Já vou ligar a energia Cadê o Pedro? Todo mundo sobe, todo mundo sobe Vem, vem, vem Sobe, sobe, sobe Rocket launch Quero Sobe, 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 sobe Vem Gosta Novecentos Ah, acabei de gastar Ó, gente, ó Tá vendo isso aqui? Ó, isso aqui, ó Isso aqui é energia Agora, os perks Tá liberado, entendeu? A gente vai pegar O, ó O Cada um vai pegar O extra health Que é vida extra E o kickfire Que é tirar rápido Aí depois o cara Vai pegar o diferente, entendeu? Mas esses dois É o essencial A rocket launch é boa? Levar? Ela é boa Você pega ela Que ela atira e área Tá, eu vou levar A rocket launch Você troca ela pelo riff, tá? Sério? Não tem como trocar Pelo pistola, não? Não, não, não Não vale a pena Não vale a pena A pistola vai ficar muito boa Depois, senão que a gente Usar o kickfire E encantar ela Ah Entendeu? Mas o riff é bom Eu gosto do riff Ô, 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 ô Ô, ô, ô Sabe o que você pode pegar? Depois eu te mostro Uma arma boa Eu acho que o Google Podia então pegar a bazuca Não, não A bazuca não vale a pena Depois eu mostro pra vocês Calma aí Nossa, que... Que que é a gente? Jesus, marido, zero Cabelo em pé Ah, na verdade Eu nem vou usar o riff Que não vai dar pra ela Nossa, ela é muito boa Nossa, chatigã é muito boa Eu quero Quem que pegou? Você pegou ela? Você pegou a bazuca? Ah, você já comprou chatigã? Você comprou chatigã já? É a rocket launcher, né? Ô, cu, você precisa ter uma pistola Ai, mas eu não tenho Ferrou Ferrou, o que que você arrumou, cu? Nossa, eu ferrou Ó, a menina morreu de novo, gente Ela é horrível De novo? Ela tá tirando um individualista ali, né? É, né? Ela morreu de vez Não, não, relaxa Ela renasce depois que passar o Audi Ah, é? Calma, tá aqui Ai Vocês querem abrir aqui Essa parte aqui também? Ela é boa Porque aí tem o Extra Health Tá, a gente tem que abrir isso aqui A gente tem que abrir isso aqui É O Extra Health tá ali, ó O Extra Health é vida extra É o mais importante que tem Onde, onde? Aqui, ó O Extra Health é esse aqui, ó Tá bem aqui, ó A gente precisa de 1250 Quem que vai ser o próximo? Ah, essas aqui são as catinhas Que tem lá Ah, nossa Mas é muito legal, velho É legal Tô te falando Tá, gente Cadê o zumbi? Nossa Eu jogava muito isso aqui Ó, ó Ô Pedro, você tá com o quê? Qual arma que você tá? Eu tô com a... Com o rifle e com a pistola Você tá com a pistola, né? Tem aquela maquinazinha Que você dropa a arma ali Ela fica upando É E fica melhor? Só que não vale a pena não Essas armas As do... Do baú, não Não tem como recarregar ela Só com o Maximus, ó Aí não vale muito a pena Gastar muito dinheiro Ah, esses baú aqui, né? É Ah, esses baú Aquele que nós abrimos Nossa, gostei, velho Adorei Ah, não, velho Deu até vontade de jogar Cafa dos dois de novo Ai Vamos lá, gente Vamos lá Pra gente chegar muito fácil Pera aí Ô, ô, ô Ô, ô, ô Você tem que pegar Pega um rifle Depois, Gug Pega um rifle Troca pela... Lá embaixo Você precisa de uma arma Tipo, desse tiro assim, ó Porque você tá com uma Que atira em área E uma que dá um hit só Não vale a pena Você precisa de uma Tipo, rifle ou pistola Ai, mas essa aqui A Rocks Launcher é muito boa Mas ela acaba rápido Não vale a pena Relaxa, relaxa A gente precisa pegar um Max MPC, ó Oh, não Tô ficando sem munição Ai, meu Deus Boa, ô, ô Abra a porta lá Abra a porta lá, Gug Boa Aqui ó, esse é o primeiro perk que você vai comprar Esse aqui ó, extra health É o primeiro perk, boa É isso, é isso gente, vamos ganhar esse aqui, vai Boa, mata, mata, mata aí Esse aqui ó Esse aqui ó Não, depois eu abro os transportes, relaxa Vai pra todo mundo Não, é cada um por si, não tem como comprar pra todos Ah, extra health? É É uma pena né Gustavo Tá todo derrotado aí Sem extra health Ai meu Deus Morre Boa gente, ó, vamos descer, vamos descer, aqui não é bom ficar não, vamos descer Sério? Vamos ver o seguinte ó É, vamos ficar separado ó Eu vou ficar olhando pra cá Uma fica olhando nas minhas costas e o outro do lado, beleza? Eu vou ficar aqui ó, eu vou ficar aqui Vai, uma olhando nas minhas costas e o outro lado Nossa, eu tô cheio de armadura, eu quero Beleza Não, não vale a pena de couro, de couro não vale Boa, tô brincando, aproveita, 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 agora é hora Vai, vai atrás, vai atrás, vai atrás, aproveita, vai atrás do zumbi, corre Agora é hora de farmar Oh, eu vou subir lá em cima Aí, vai Calma, 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 calma Calma, calma Ai meu Deus, ferrou Vai dar Dilma, ferrou Ajuda em mim, ai Calma, calma Cadê vocês, cadê vocês? Ajuda aqui, ajuda aqui, ajuda aqui, ferrou Onze Nossa Nossa Boa, pega aí, vou lá ajudar ele Sete Seis Cinco Cheguei Corre, mete o pé, mete o pé Nossa, eu matei um monte Ô, Gu, por isso que eu preciso de uma arma tipo rifle, pistola Porque você tá morrendo muito fácil assim Vai lá com o prato, vai lá com o rifle aí embaixo Tá com o prato, é pra player no minigame, velho Onde fica o rifle? Vem cá, desce Vai lá lá embaixo, vai lá embaixo Eu zerei minha munição com isso aqui, velho Vai lá, vai lá, Gu, vai lá, compra o teu rifle Ô, Gu, você tá sem armadura Por isso que eu tô mandando tudo, aqui, ó Vem cá, Gu, aqui, ó Aqui, ó, vem cá Compre aí Esse é o rifle Troca pela... Pela bazuca Isso, troca Não, 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 não Isso, isso, troca Por essa, por essa, vai, troca Por ela? É Trocou? Ai, não, troquei Boa, boa Ô, Alexei Oi Essa opção não tá muito boa, não, hein Fala pro C Não, mas... Relaxa, relaxa Aqui em cima, vem cá, sobe aqui Ela vai ficar boa depois, Pedro Depois de você comprar a kickfire Pedro, compra o kickfire Vem cá, Pedro, compra o kickfire Vem cá Aqui, ó Perto de mim aqui, ó Isso, ó Ai Aí, comprei o kickfire, toma Usa a pistola agora Nossa, mas ela ficou boa Você vai vir na hora que encantar Insta kill Vai Aproveita, aproveita, insta kill Vai, aproveita, insta kill Insta kill, insta kill Vai, Gu, fama, Gu Mano, eu morri Tô chegando De novo, gente Compra tua armadura, Gu Tá sem armadura Vai lá, vai lá Reviver, reviver Aqui, Pedro Gente, a gente precisa comprar armadura É 800 o peitoral diário É 800 Aonde? Lá em cima Vou comprar Nossa, Gu me ajuda Calma Não morre, gente Não morre Ai Nossa, Gu me ajuda Onde ele tá? Corre, Gu, corre, Gu Comprei, o que que faz? Vou lá em cima, vou lá em cima Vai lá, vai lá, vai lá Vou ajudar o Gu Vou ajudar o Gu Vai, 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 vai Onde que fica? Onde que fica? É lá no fundo Lá no fundo Sabe onde você comprou o extra health? Ah, tô vendo Lá no fundo Vai lá, Gu, vai lá Com o armadura, Gu Nossa Vai lá, Gu, lá no fundo Vai lá no fundo Constrava uma porta Pra você ganhar os 700 de gold Lá no fundo Lá no fundo Gente A gente precisa comprar O kick fire O kick fire que é mais importante O extra health E o peitoral de iron Já comprei o extra health Boa Ó, você já comprou Beleza Você vai pegar então Hum, acho que é bom você pegar Depois a gente vê, depois a gente vê Vai ajudando dinheiro aí Tem outro extra health Ali no fundo Não, não, não tem Não tem Você já comprou Aquilo lá é outra coisa Não, o kick fire Tem outra coisa ali no fundo Aquilo lá é outra coisa Relaxa Ô, Gu Você precisa de armadura Ó, a metralhadora é muito Golada, velho Ai, meu Deus Dei uma travadinha Pega Boa Não, não, não Eu tô pensando Oi Eu queria uma 12 pra diária Assim, quando tem muito Então, eu acho que Tenta pegar esse aí Que tá em cima Esse que é a bazuca Que tá em cima Não, eu não sei Jesus, Maria Rosana Eu acabei de entrar Eita, preula Ferrou O que que houve? Calma, tem que matar tudo aqui Meu Deus É muito Muito, gente Ai, aquele zumbizinho É muito filho da mãe Eita Calma, Gu Tá chegando, Gu Tá chegando Ai Mano Gu, você precisa de armadura Gu Você precisa de armadura logo Você tá morrendo muito fácil Ele só cai, velho O Gu só cai Ah, vou ajudar ele Ele não pode morrer Porque ele comprou o Coisa Senão ele perde o Perk Vai lá, vai lá, vai lá Acho que tá No mesmo lugar Que antes Corre, corre, corre Vai lá, ajuda ele 9, 8 Corre, Pedro 6 6 Boa, ele não pode Vai lá comprar a armadura É 800 Oh, eu tô com 3 Perk O que que eu faço? Você já comprou o primeiro O Coisa de Gold? Esse é Health Kick Fire E tem mais um Perk Tá, você vai comprar Não sei, junta dinheiro Depois eu te falo O que você vai comprar Relaxa Deixa eu ver o que tem no fundão aqui Não, não, não Aí não tem nada Não tem nada Relaxa Ó, aqui tem o Team Machine Isso aí Tipo, ó Vou te explicar Vou te explicar Ó Você tá vendo que tem 3, né? O primeiro O primeiro é como se fosse o Max MC, ó Você vai recarregar a bala de todo mundo Isso aqui é bom pra usar Na hora que a gente estiver morrendo O segundo Ele vai reviver quem tá morto E o terceiro Ele vai matar todo zumbi Que tiver 15 blocos mais perto Entendeu? Entendi, foi nada Mas tudo bem Poxa Aí é bom Pedro é burro Queria falar Não, não Tá, tá, tá É uma máquina É uma máquina que tem 3 Perks, menino Cadê o zumbi? Tá, ó Ó, ó, ó Vamos dizer o seguinte, ó Vem cá Tá vendo isso aqui? Pera aí Ó, tem o Frozen Bullets Não sei Frozen Bullets? Uh, espera aí Pera aí, pera, pera Pera aí, gente Ó, ó Seguinte, ó A gente precisa de todo mundo ter o Perk O Extra Health E o Kick Fire E depois Um tem que ter O Flamie Bullets Que vai atacar fogo Outro tem que ter O Fast Revive Que vai revir rápido E o outro precisa ter Eu acho que um de G, hein Seria bom O que vocês acham? Cadê? Cadê o de Fogo? O de Fogo é lá embaixo Pega isso aqui, ó Frozen Bullets Não, eu quero pegar o de Fogo Porque eu sou desse Então vai Se você pega o de Fogo É lá embaixo Só que eu pedi R$7,50 Ô, Gu Você precisa de R$800 Sem comprar a tua armadura, tá? Ah, então Tô esperando o zumbi Ô, gente E sobre as armas, ó Eu tô com um rifle O Gu tá com a O que você tá com o quê? Fast Revive Fast Revive aqui, ó Rifle e Shotgun O Fast Revive Eu acho que eu posso pegar Porque Eu consigo viver mais rápido Que morrer, entendeu? Eu peguei Agora eu tô com os três Ô, Gu É, não Mais ou menos Não me achando muito, sabe? Ah, nossa Olha ele Tá, ó Vamos sério Vamos sério, ó Eu tô com o rifle Qual arma que você está? Tirando a pistola Eu tenho pistola e rifle Você tá com o rifle também? Aham Você precisa pegar a bazuca Que é atiriária Tá, eu vou pegar Vou pegar esse bicho E pegar a pistola, então Então, beleza Eu preciso comprar Meu peitoral agora Ferrou Nossa, ferrou Não fica muito perto no hate Vamos afastar, afasta Ferrou, ferrou Flame bullet Flame bullet Boa, boa Compra, compra, compra É isso Agora atira Vai tacar fogo Ai, Pedro Cuidado Vai, gente Tenta um olhar as costas do outro Que dá certo Ah, não vou olhar as costas do outro Eu tenho que comprar a bazuca agora, né? Boa Nossa, mas tem hora Que não pega fogo, não, hein? Você troca a bazuca Pelo rifle, tá? Por quê? Porque eu já tô com rifle Então não vai valer a pena Tem que trabalhar conjunto, menino Mas você tá numa bosta Eu só tô usando esse negócio aqui Ou se nem encantou ela, menino Você vai ver qual que ela vai ficar Aí você vai entender Tá, eu quero encantar ela primeiro Pra pegar o processo Calma, calma Juta dinheiro, então Tô juntando Meu Deus É que leve que a gente ganha Trinta, né? É Nossa, a gente tá no 16 já Meu Deus Calma Boa, boa Tá, gente Vamos subir Eu preciso comprar armadura E o Gu também Vem, Gu Eu preciso de bala, mano Meu Deus Não vem mais aquele negócio Nossa, ferro Ô, Gu Tenta com Vai reconstruir nas portas Aí pra você ganhar dinheiro Eu preciso de cintas de coins Uhum Ó o zumbi aqui Vem, Gu Sai, Pedro Ó, tá roubando meu dinheiro Ó, tá roubando meu dinheiro aí, ó Vem cá, vem cá Vou comprar armadura Beleza Ô, Pedro Você pegou o flame bullets, né? Peguei Ô, Gu Pega então O... O frozen bullets Tem conseguir armadura primeiro, né? Tá, compra armadura primeiro Ferrou, ferrou Afasta, afasta Pera Beleza, vamos lá Vamos lá, vamos lá Afasta um pouquinho Eu vou ficar aqui na escada, ó Alguém olha minhas costas Alguém olha minhas costas Pedro, abre aquela porta ali depois Aquela porta ali Mentira, mentira, mentira Abre não É melhor abrir lá embaixo Vamos só passar esse round aqui Depois a gente tem que ir naquele lugar que encanta Vamos rápido Vou ficar aqui embaixo, ó Dando cobertura aqui embaixo Na escada Vou usar o rifle já Nossa, eu gostei desse minigame aqui É legal É muito legal Ó, insta-kill Aproveita e farma Vai, vai, vai atrás Vamos farmar Insta-kill? Não é insta-kill não, meu filho É sim, insta-kill É os dois Vai farmar, vai farmar Aceita farmar Tá, Alex Tá roubando Acabou isso daqui Acabou já Ferrou Nossa, ferrou mesmo, hein Três anos pra eu matar Tá Todo mundo já tá com a madura full Ô, Gu, vai lá Sobe logo, sobe logo Precisa que aberta a madura Eu vou abrir a porta aqui já É lá no fundo Onde tem o estelahelt Vai logo, vai logo, vai logo Tá, beleza Deixa eu ver onde é que é Pera aí Vou abrir a porta aqui embaixo já, hein Ih, já tá aberta Já tá aberta Vou cantar a minha arma Pedro Meu Deus Ô, Gu Oi Já comprou tua armadura? Ahn... Não, peitoral não Tá lá no fundo, vai lá Já tá com dinheiro, viu Dá pra você comprar Então, eu tô procurando Pera aí, eu vou deixar esse zumbi vivo Porque eu acho que o Pedro tá FK Não sei Deixa eu levar lá Calma aí Você tá onde? Tô... Quem? Eu? É Eu tô... Vou te dizer onde é que eu tô Vem cá, vem cá Sobe aqui, sobe aqui Rápido, rápido, rápido Vem cá Cadê, cadê, cadê? Sobe aqui, Gu Bem aqui em cima mesmo Corre Vem cá, Gu Vem cá, vem cá Compra a armadura lá no fundo Aqui, Gu Vem cá, Gu Aqui, ó Compra aqui rápido, rápido, rápido Ferrou Aí, ó Compra, compra Boa Boa Agora falta você comprar o Frozen Bullets, tá? Ô, Pedro Desce lá embaixo Lá embaixo Não tinha machinho Pra você cantar a tua arma Nossa, minha pistola tá muito a pé agora Meu Deus Ai, ai, ai Nossa Ferrou, 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 ferrou Calma Tem que ficar alguém olhando a escada Fica olhando a escada, Pedro Fica olhando a escada Jesus, Mariana Ai, meu Deus Corre, ferrou Nossa Meu Deus A gente tá muito perto Vai dar ruim isso aqui A gente tem que afastar Porque se um morrer Morre todo mundo junto Ai, meu Deus Vamos lá, gente Vamos lá, gente Dá pra ganhar isso aqui Vamos lá Outro Beleza Tô fechando Aqui, ó Morre você Pilantra Boa Eu vou ficar olhando esse cara aqui, tá, gente Fica olhando embaixo Eita, perigo lá Meu Deus Ferrou Deu, foi ruim Aí, boa Matei Ok, beleza Vai ficar agora Gente, tá passando muito fácil A gente tem que cantar rápido Ô, Pedro Desce ali embaixo, Pedro Sem cantar tua arma Vai lá, corre Descer lá Isso vai difícil, né Vem cá, Pedro Pedro, Pedro O Pedro não tá ouvindo a gente, não O Gu Ferrou Ah, então Beleza Só tem 4 sub-vivo Tima Boa Boa, boa, boa Boa Falta só 2 mil Vou descer lá pra matar Ô, ô Ô, Gu Não é que se juntar mil Você desce e comprar o Frozen Bullet, tá Não é melhor eu pegar o Max Health Que eu não peguei ainda Qual que você tem? Qual o Perk que você tem? Extra Health Nenhum Você não tem nenhum, não? Não Compre o Extra Health O Kick Fire E o Frozen Bullet, tá Aham Só que você não pode morrer agora Se não você perde esses Perks Uhum Deixa eu matar aqui Esse sub- Ó, vai começar outro round, tá Uhum Boa, já matei Vou ter que subir agora Corre, corre, corre Vai, Alex, vai, Alex Corre Ferrou, gente Vai, vai, vai Agora ferrou Agora ferrou Agora vai vir uma onda mesmo Agora vai vir um tanto de Gu Ferrou Filho da mãe Ai, meu Deus Gu, agora você farma dinheiro Aproveita pra você farmar muito Uhum Morre, zumbi Beleza Preciso de mais Preciso de mais Bom, você tem que encantar Nossa, mano Ferrou muito Cadê o Pedro, gente? Esse gordo Gordo Ai, meu Deus Aí, beleza Tô Era você, Alex Tô aqui, ó Cadê? Nossa senhora Tem uma família Entrando atrás de mim aqui Volta Deixa eu ficar na escada Senão vai começar a acumular Beleza Já foi você É isso Ai, meu Deus Tem muito Matei também Vamos lá, vamos lá, gente Tá indo muito bem Eita, ele morreu Cadê ele? Power State Aqui em cima Aqui em cima Boa Revive ele Senão ele perde os perks Cadê, cadê, cadê você? Ah, ele já viveu Já viveu O Pedro já viveu Relaxa Pedro Desce lá embaixo Pra você comprar Pra você encatar a tua arma É porque pra cima Não tem como, né? Vai zumbi aqui Boa Hum, a gente vai precisar De um De um Max MCO Olha que a minha arma Tá acabando Ferrou De quê? Um Max MCO O que é isso? É um negocinho azul Que aparece uma flechinha Ele recarrega as balas O Pedro já tá O Hugo O Pedro tá com dois mil de coins já Nossa É isso O Hugo O que você tem de perk agora? Só um só Agora eu tenho que comprar qual mesmo? O Kickfire Que é mil também Mil de coins E onde que eu comprei ele? Ferrou, gente Agora é o Agora é o boss Boss? É, ele é de Blaze agora, viu? Esse é perigoso Aí, meu Deus, calma aí, gente Pedro Oi Desce lá pra você comprar Sem cantar tua arma Corre Eu vou conseguir Vai, desce lá Pra você cantar tua arma Vai, desce, desce Eu vou te ajudar Vai, desce, desce, desce Eu dou cobertura, vai Nossa O Hugo tá ferrado aqui Só desce, só desce, só desce Vai, desce Rápido Ferrou, ferrou Calma, calma, calma Nossa Que isso, a menina morreu Vou ajudar ela Tá, eu tô descendo, eu tô descendo Meu Deus Gente, é tudo que é atrás Aqui, Gu, junto aqui, Gu Nossa Que que é isso Calma É onde que é, onde que é Lá embaixo, lá embaixo Lá embaixo É, indo Caminho, sabe onde você comprou From the Bullets? Aham É indo lá pra trás Tá, beleza, beleza Ah, tô vendo ali Vai lá Encanta tua pistola primeiro Sai ver que eu apiei Vou morrer, vou morrer, vou morrer Alexei Ai, acabou minha bala O boss Ferrou Acabou minha bala também, tá, gente Ai, meu Deus, gente A gente vai precisar comprar o Max MMO Ferrou Ai, gente, vou morrer, vou morrer Ai, alguém tem que ajudar o Gu Ferrou Ajuda aqui, Pedro Pedro Oi, tô indo Ajuda, Pedro Ferrou, Gu Você vai ter que morrer agora Ai, droga Pedro Eu tô indo, tô indo Só que tá cheio de zumbi Eu tô sem munição Pedro, eu vou morrer, Pedro Ferrou Eu tô sem munição Pedro, me cercaram, me cercaram Pedro, ferrou Morri, morri Não morre, Pedro Não morre, Pedro Só corre, não morre Se você morrer, ferrou Mano, tem muito zumbi Morri Ah, gente Ah, dá pra gente ganhar Meu Deus Mas, enfim, gente Se você gostou desse minigame no canal Deixa muito like Eu trago mais pra vocês, beleza? Mas deixa muito, muito like mesmo, ok? Passa no canal do Pedro e do Gu Que vai estar na descrição Recomendo muito pra vocês, ok? Eu vou indo nessa Muito obrigado até aqui Tamo junto Falou! Tchau! 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 Tchau, tchau.